E carvão, longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação E a saudade no coração Minha vida é andar por este país, pra ver se um dia descanso feliz Guardando a recordação das terras onde passei Andando pelos sertões dos amigos que lá deixei Mar e terra, inverno e verão Mostro um sorriso, mostro alegria, mas eu mesmo não Minha saudade no coração Chuva e sol, poeira e carvão